Olá, meus amigos! Olá, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje eu vou abrir esse espaço do Moda Mulher, aqui na La Marli. Eu, como Marli, como eu vim trabalhar, como eu estou no meu dia a dia, e nós vamos fazer um espaço um pouquinho diferente. Até porque hoje é um dia par, que eu gosto muito, e hoje é segunda-feira, estamos iniciando a nossa semana aqui na La Marli, frisando bem que nós estamos com tudo na loja, com 30% de desconto, e temos sempre aquelas peças selecionadas, que tem descontos, assim, até mais que 50%. Então, depois eu vou vestir as peças, e agradeço muito o carinho de vocês, que quando eu faço os rios com as peças que eu uso, realmente o resultado é fantástico. Então, enquanto eu ainda me sentir assim à vontade para fazer, para vestir as peças, para vocês verem como que realmente fica no corpo, eu vou continuar fazendo também a pedido de vocês. Hoje é dia 24 de 6 de 2024. Eu sou muito fã dos números pares. Então, que nós... Hoje é dia de São João. Então, que a gente tenha uma semana boa em todos os sentidos, que ela seja abençoada, não só nas vendas, mas na nossa vida pessoal, na nossa rotina de trabalho, minha, minha família, minha equipe de trabalho, que a gente possa encerrar esse mês de junho, assim, não só com resultados financeiros positivos, mas que cada pessoa que entra aqui na La Marli, que saia melhor do que chegou. Esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito, é a nossa entrega para cada uma que entrar aqui no nosso estabelecimento. Então, muito obrigada. E feito essa abertura, agora nós vamos começar a mostrar os looks que a gente separou para vocês. Beijos! Bom, minhas queridas amigas, eu já estou vestindo os looks do nosso mix. A gente vai falar um pouquinho também das peças de couro vegetal, que uma saia como essa que eu estou usando, essa é a reta lápis. A parte de trás, ela é malha, que dá o super conforto. E em cima, eu estou usando um pool, que é malharia de lã com pele na frente, da nossa indústria gaúcha. E dizer para vocês que a gente tem grade, eu estou usando, por exemplo, o tamanho médio. A gente tem grade nessa cor que eu estou usando e temos também no verde. Então, só para vocês verem que uma saia de couro vegetal, a gente pode usar de múltiplas formas. Então, eu também vou tirar agora este pool, vou continuar com ela, com um outro blusão, para vocês verem uma outra forma de usar a saia com outras peças, tá bom? Amigas, eu já estou usando agora um maxi pool de modelo mais amplo. Eu amo esses maxi pool, que são de modelo mais amplo, porque nós podemos usar com jeans, nós podemos usar assim como eu estou, com essa saia em couro vegetal. E a gente pode usar com outras opções também. Então, eu já mostrei com aquela blusa com a pele, já estou mostrando com esse blusão, que é mais leve, mais over. E também, só para frisar para vocês, que nós temos as nossas mantas cachimir de muitas estampas, agora eu coloquei uma xadrez de bege, justamente para vocês verem que a gente pode quebrar um look, que, por exemplo, estou usando preto, bordô. E esse xadrez de bege, acho que é uma proposta dia a dia, e trabalho, lazer, um aniversário, são peças que a gente pode usar de várias formas. Então, mais um lookzinho para vocês. Amigas, dando sequência ao nosso Moda Mulher de hoje, eu estou servindo aqui de modelo, não deem bola para modelo, porque eu estou aqui trabalhando. Então, eu vou mostrar uma outra saia, que é uma malha quentinha, em A. Já é peça única, eu estou usando uma tamanho P, para mim o ideal seria a média, mas essa já é peça única. E como nós temos muitas opções de camisas, de blusas, eu estou mostrando um estilo de blusa, ombro só, que é a mulamanca, e elas têm esses detalhezinhos de elástico no punho, justamente para a gente fazer aquele jogo de puxar, deixar a meia manga. O lacinho dela acompanha separado, que pode ser usada na cintura dela. Eu sugeri como lacinho de pescoço, mas a gente pode simplesmente tirar, porque ela é uma faixinha adicional, e assim, se a temperatura esfriar, olhem que peça mais maravilhosa. Porque o que a gente pensa, quando a gente vai para um evento, para uma necessidade, e aliás, hoje já tivemos um dia frio, agora a gente vai ter dias muito frios, Então, nós recebemos uma reposição dessas capas, que são mais elegantes. Aqui, essa capa, a gente pode usar ela só jogada no ombro. Ela tem aqui um engate, que pode ser fechado. Eu estou vendo aqui que tem até dois furos, que se a gente quiser usar uma faixa, que prenda, prende com o ganchinho, ou simplesmente com uma fita. Então, olhem que maravilha isso aqui. Eu estou usando a blusa Mulamanca Off White, com uma saia, e um poncho pelerine, assim, nesse modelo malharia, com uma pele muito gostosa. Então, é mais uma sugestão, aqui hoje, no nosso Moda Mulher, eu servindo de modelo para vocês. Tá bom, minhas amigas? Obrigada, beijos! Gente, eu amei! Isso aqui são peças que a gente tem, que compõem conjuntos, e que ficam também peças avulsas, porque a gente vende a saia separada, o casaco separado, mas quando a gente constrói o look, a gente constrói a moda, eu amei, por exemplo, esse casaquinho Chanel, que veio no mesmo tecido da saia, ele fica perfeito, é um conjunto, um look maravilhoso, que a gente pode usar ele mais elegante, pode usar ele com camisa chique, aparecendo a bola, posso usar com essa blusinha de modal, como eu estou usando, inclusive, eu já tenho falado em alguns rios dos modais, a gente tem modal de todas as cores, olhem essa blusinha de modal, que coisa mais prática, e a gente tem muitas cores, e saindo, por exemplo, daquele casaco, que faz conjunto com a saia, a gente tem, gurias, minhas amigas, uma variedade de cardigans, de maxi cardigans, esse aqui que é um estilo kimoninho, e também sugerindo que não precisa necessariamente aqui ser essa blusa preta, aqui nós podemos botar uma blusa bem colorida aqui embaixo, e usar este cardigan peludinho, preto, que fica muito, muito legal, Então, não sei se vocês vão gostar desse espaço de hoje, mas está aí mais uma dica muito funcional, que é a combinação de conjunto e de peças que são construídas individualmente e formam pares perfeitos. Eu aqui de volta, e eu confesso a vocês, que o look que eu mais amei foi este aqui. Eu sempre me confessei, uma pessoa apaixonada por camisa, e esses vestidos salopetes, que a gente usa com as camisas, que ele é um vestido chemisei, cavado e a gente usa com camisa, a gente usa com as blusinhas. Olhem, atentem para o detalhe desta camisa branca, que coisa mais maravilhosa. O botão que arremata ela aqui, parece uma joia. Os punhos também, com dois botões de pérola. A gente pode dar aquela leve puxadinha, né? Eu amei esse look. Ele veste de um 40 a um 42, porque eu visto médio, e ele está vestindo assim, justinho em mim. Então, olhem o bolso lateral, nesse vestido salopete, a cor do beijinho café com leite, com o branco junto. Essas duas cores, elas são campeãs de visual, de calmaria, de boas energias. Enfim, esse look aqui, para mim, é perfeito. E camisa branca, nós temos diversos modelos. E este aqui, já é peça única, minhas amigas. Olha só. Só para vocês verem, como que ele veste. Eu me senti, muito confortável, porque eu amo, construir essa moda, de vestido salopete, com camisa. Então, mais uma ideia, para vocês, terem como sugestão, aqui na Lamarly, ou quando vocês quiserem, construir um lookzinho em casa, está aí mais uma ideia da Lamarly. Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Eu já estou com um lookzinho, diferente. Olha que meigo. Por exemplo, a calça alfaiataria, ela vem de vários jeitos. Ela vem na social, na social esportiva, essa com bolso cargo. Estou usando essa rosê, com cordão na cintura. E esta camisa branca, que é um outro modelo, daquela mesma família, que parecem joias. que vocês olhem, atentem ao detalhe dela. Ela é tipo bolinha padre alta, com os detalhes em pérola. Muito legal! Aqui ela é botão duplo, também no punho. Amei! Ah, mas o detalhe dela, é a gravatinha também, A gravatinha, se precisar, a gente dá um laço, faz um top. Aí, cada uma depende da criatividade, e da vontade, e da forma de usar. Eu deixei ela soltinha, para poder mostrar, que ela tem, acompanha a camisa, com o lacinho de gravata. e olhem só, o blazer no mesmo tom. Vamos só, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, que esta calça, ou outros modelos de calça, a gente pode colocar, no mesmo tom, um blazer alfaiataria, olhem os botões deles, que ele tem esses botões, estilo militar. A gente pode usar, em cima da camisa branca, ou até em cima, de uma t-shirtzinha, um modal, o jeito que a gente quiser, a gente pode compor, assim, com três, quatro peças, a gente constrói, muitos looks. E olhem, que delícia, isso aqui. Essas, as mantas cachimir, olhem, para combinar, com esse tom, que lindo, que fica essa composição. Às vezes, o ambiente, não está muito frio, mas a gente precisa, muitas vezes, só carregar, no braço, um agasalhozinho, para a entrada, para a saída, e que faz a composição, e é isso que a gente tem aqui na Lamarli, essa preocupação, de ter sempre os complementos, que faz com que a gente possa, cada cor, cada modelo, cada estilo, fazer aquela combinação, aquele complemento, se a pessoa estiver precisando. E também, falar para vocês, que, esta calça, ou outros modelos, fica muito bacana, por exemplo, com um maxi pullzinha, esse aqui, na verdade, é um pull, mais curto, que fica muito delicado, muito lindinho, até se tiver que deixar, um pedacinho da golinha, aparecendo aqui, vai ficar mais delicado ainda, e para quem, não, e quando a temperatura, estiver amena, aí a gente tem, também, as blusas, em linha, da indústria, gaúcha, este aqui, por exemplo, olha que legal, esse blusãozinho, em linha, com pérolas rosas, um look monocromático, delicado, muito charmoso, e mais uma ideia, para vocês terem, assim, de como que veste, e uma sugestão, e eu acho legal, por exemplo, também, se a gente tiver, que jogar, uma blusa, assim, só jogada no ombro, pronto, também, é uma forma, descontraída, de carregar, uma roupa, porque, muitas vezes, a gente tem que, carregar, ela, só, né, então, é mais uma ideia, de vocês usarem, também, uma blusa, assim, em linha, tá bom? Gurias, eu esqueci, de complementar, esse look, rosa, que eu estou, eu não posso esquecer, de falar para vocês, nessa combinação, olhem, o que é, esse poncho, xadrez, com o rosa, claro, que, eu estou com uma calça esportiva, então, uma peça, como essa aqui, a gente pode usar, em cima de um vestido, sequinho, básico, um preto, coladinho, uma saia, um top, e só um poncho, assim, em cima, mas, eu quis, também, divulgar, por causa, da combinação, que, se nós quisermos usar, essa camisa branca, com uma outra pantalona, e colocar, também, esse poncho, ele, já fica um look, mais alinhado, e mais recepção, então, também, mais uma dica, que eu não posso, deixar de mostrar, para vocês, bom, queridas, então, hoje, eu acho que, nós já vamos, encerrando, por aqui, e, eu decidi, vestir, mais um look, da nossa moda mineira, que a gente, está acostumada, a mostrar, para vocês, o linho, a gente sabe, que ele está, em todas as coleções, eu estou usando, uma calça de linho, alfaiataria, e, uma bata, de, também, viscose, com os bordados, olhem, ela é, manguinha, quase, abaixo do cotovelo, e que a gente, pode, puxar ela, é uma delícia, quem conhece, a moda mina, sabe, a gente, tem orgulho, de trabalhar, e de dizer, que as nossas clientes, não vem, somente, na La Marly, buscar uma marca, específica, elas, vem, porque sabem, que a La Marly, se preocupa, em ter, aqueles itens, todos, qualidade, bom gosto, e, conforto, né, e, também, condições de pagamento, preço, convidativo, quero dizer, que aqui, nesse look, a gente, pode jogar, olha só, uma terceira peça, que nós temos, sempre, aquela terceira peça, aqui eu estou sugerindo, daí, todo um look monocromático, com uma terceira peça, em corinho vegetal, no verde, também, nós podemos, jogar, em vez de, de, de tudo no verde, usar uma camisa, básica, assim, no, risca de giz, branco, com preto, que vai ficar legal, aqui no verde, e, também, aqui, ó, uma terceira peça, que é uma camisa, como, que pode ser usado, como terceira peça, em cima, até, de uma blusinha, de modal, eu, sou, apaixonada, por camisas, e por terceira peça, porque, uma peça, assim, ela é, super leve, e a gente usa, sozinha, com a calça, ou usa, em cima, até, de uma regatinha, de uma blusinha, de modal, ou até, sobre, esse conjunto, e dá aquela quebrada, com esse, blusinha, tipo, casaqueto, porque, quando eu digo, que é blusa, tipo, casaqueto, é porque, ela tem os bolsos, chapados, e, parece, realmente, um casaquinho, que a gente, pode usar, sobre, este conjunto, aí, fica monocromático, embaixo, e quebra, com mais uma terceira peça, em cima, então, eu acho que, hoje, eu servi, de modelo, gosto, de me sentir, uma referência, para vocês, quando se dirigem a mim, agradeço, a confiança, o prestígio, de todas, que vem, que nos prestigiam, com as presenças, aqui, e que vestem, Lamarly, e tem a minha assinatura, da minha equipe, da minha filha, e nós estamos aqui, sempre, à disposição, obrigada, mais uma vez, TV Santa Maria, redes sociais, estamos juntas, e, é para isso, que esse espaço, acontece, para essa forma, híbrida, de trabalho, que é o virtual, e o presencial, muito obrigada, pela confiança, e, deixem, o recadinho, de vocês aí, se vocês gostaram, dessa nova forma, que nós encontramos, de fazer, hoje, neste dia, o Moda Mulher, um beijo, no coração, de todas. Jesus. E aí,